O patrocínio Fernandes Atolí e Hirakne relaciona o oitavo governo constitucional. O primeiro-ministro Taur Matanruac cria a pasta vice-primeira-ministra, mas ela cria o programa que implementa, não é a aumenta de despesas do orçamento do Estado. O patrocínio é um desenho orgânico do governo, tem que basear o programa e o mandato do governo, mas depois tem que criar pasta para a responsabilidade de executar o programa. Agora você tem que criar pasta, depois de ler o programa e de lá dentro vai executar. O primeiro-ministro Taur Matanruac cria a pasta. Chefe bancada Fredlin Francisco Miranda Branco Ateten cria membro governo barra que inclui vice-primeira-ministra, tambarei social, planeamento e ordenamento. O vice-primeira-ministro Taur Matanruac cria a pasta. Enquanto vice-primeira-ministra Armanda Berta, Simo Posseu se presidente de República Francisco Guterres Luolo, e a lor onrua nula recencia Fulan Mayu Tinangné com membro governo na Inhitu Seluc. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.